No estado de Goiás, a Prefeitura de Itumbiara, por meio do Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás, UFG, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 201 vagas. A prova consistirá em questões que envolvem as disciplinas de língua portuguesa, matemática, atualidades e história, geografia e conhecimentos gerais de Goiás e de Itumbiara, noções de informática, legislação e conhecimentos específicos do cargo.